Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Itaiara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco, uma blusa por baixo, preta com branco. Aqui atrás de mim está o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá iniciar agora a aula de Ciências do nono ano. Vou colocar meus slides aqui para vocês. Então, vamos lá. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos. É uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui conosco, porque a gente sabe da dificuldade de todo mundo para estar participando desse momento, mas o que é feito aqui por nós é feito com muito carinho. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E agora sim, vamos lá começar nossos estudos de hoje. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o mesmo assunto da aula anterior. Quero ver quem é que lembra. O que foi que a gente viu na aula anterior de Ciências? Na aula anterior a gente estudou sobre os conceitos básicos de genética e hoje a gente vai continuar vendo isso. E para a gente já começar, eu trouxe esse vídeo aqui da professora Thais Magalhães para a gente já ter uma ideia de quais são esses conceitos básicos de genética, né? Além daqueles que a gente já viu na aula passada. Então, presta atenção aí do outro lado. Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar na diversidade de seres vivos que existem no mundo? E já pararam para pensar também que indivíduos, mesmo sendo da mesma espécie, apresentam várias diferenças? O que explica esse fenômeno fantástico de cada ser vivo ser único é a genética. E no vídeo de hoje nós vamos aprender conceitos importantes para dar início a nossa playlist de genética geral. E nós vamos entender os mecanismos da hereditariedade, ou seja, como as características são passadas através das gerações de pais para filhos. Meu nome é Thais Magalhães e seja muito bem-vindo para mais um vídeo neste canal. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo que a gente tem vídeo toda semana. Ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A genética é uma área imensa dentro da biologia no qual a gente estuda os genes, a variação entre os organismos vivos. Mas dentro dessa playlist a gente vai entender como que essas características são passadas e mantidas através das gerações. A gente vai entender de fato o que é essa hereditariedade. Então nessa aula de hoje a gente vai ver os principais conceitos para na aula que vem a gente começar a entender o Mendelismo. Mendel, que é considerado o pai da genética, foi ele que descobriu como essas características são passadas através das gerações. Lá na nossa playlist de genética molecular, que eu estou deixando o card aqui em cima passando, a gente conheceu o DNA. O DNA é a molécula da vida. É a molécula que guarda todas as nossas informações. Então tudo sobre a gente vai estar lá no nosso DNA. E o DNA, como a gente já viu, é formado de várias letrinhas. Só que nem toda parte do DNA realmente tem uma informação de fato. É como se fosse uma palavra cruzada, no qual tem várias letrinhas lá, mas só algumas partes tem uma informação preciosa. Essas partes do DNA que tem as informações para produzir uma característica são chamadas de genes. Então genes vai ter informação lá para produzir uma proteína e o funcionamento das proteínas é que gera as características dos organismos. Então entendendo esse embasamento, vamos para os conceitos. O conjunto de genes é chamado de genótipo. Ou seja, o genótipo é a constituição genética do indivíduo. Então no genótipo vai estar as nossas informações, como o nosso tipo sanguíneo, a cor do nosso cabelo, a nossa altura. Então genótipo são aquelas letrinhas lá do DNA que tem informação para produzir uma característica. Ou seja, a gente não consegue visualizar o genótipo. Mas Thais, eu consigo visualizar a cor do meu cabelo. O que você consegue visualizar é o fenótipo. E que vai além disso, são as manifestações observáveis, comportamentais e fisiológicas. O fenótipo, então, vai ser a expressão do genótipo. Se eu tenho, por exemplo, um genótipo que determina que a cor do meu cabelo seja castanho escuro, eu vou ver essa cor do meu cabelo através do meu fenótipo. Mas vocês sabem que se eu quiser eu posso tacar uma tinta aqui, pintar de louro, de ruivo, de rosa, de azul. Dá o que eu quiser, não é mesmo? Então eu consigo alterar o meu fenótipo por causa do ambiente. Então o fenótipo é o resultado do genótipo mais a influência do ambiente. Um exemplo bem simples de como o fenótipo é o genótipo mais a influência do ambiente é que, por exemplo, a gente quando se expõe muito ao sol, a gente muda momentaneamente a cor da nossa pele. Então a gente está alterando o fenótipo por causa do sol, que é o ambiente, mas o nosso genótipo continua sendo o mesmo. E só lembrando mais uma vez que nem sempre a gente consegue visualizar o fenótipo. Um exemplo bem simples é o tipo sanguíneo. Ninguém olha pra ninguém e fala, hum, acho que o tipo sanguíneo dele é O. A não ser no meu caso, que todo mundo olha e fala, hum, é a mais linda. É zoeira, galera. Mas seria muito útil se a gente conseguisse visualizar o tipo sanguíneo, né? Mas, felizmente, a gente consegue detectar. As nossas características genéticas são herdadas do nosso pai e da nossa mãe. Portanto, nós sempre vamos ter duas opções para a mesma característica. Ou seja, nós vamos ter dois genes para a mesma característica. Um que veio do pai e outro que veio da mãe. Por exemplo, a capacidade de enrolar a língua. Eu garanto pra você que se você consegue enrolar a língua, ou seu pai ou sua mãe consegue também, porque isso foi herdado de um dos dois. Ou talvez até dos dois. Sempre que a gente tem genes que têm informação para a mesma característica, eles são chamados de alelos. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um gene que torne uma pessoa ruiva ou um gene que torne uma pessoa loira. São cores diferentes, mas são a mesma característica. Então, esses genes são alelos. E genes que são alelos ficam localizados no mesmo ocus. Que é um lugarzinho lá no cromossomo que recebeu esse nome, que é como se fosse a casinha deles, como está mostrando aqui a imagem. Ocus é a posição que o gene está no cromossomo. Então, como nós vemos aí na imagem, os alelos para a mesma característica ficam no mesmo locus nos cromossomos homólogos, que são cromossomos que têm os mesmos genes. E vale lembrar que o plural de locus é loci. Então, esses alelos que são genes para a mesma característica, a gente também pode contar por aí como alelos sendo formas alternativas de um gene. Esses alelos são representados por letras. A gente poderia representar por cor, por jacaré, por unicórnio, por coração? Poderia. Poderia representar pelo que a gente quisesse. Mas, para ficar mais simples, a gente representa por letras. Até porque, imagina, você está fazendo uma prova de genética e você tem que desenhar um unicórnio, né? Tá, beleza, Thaís. Entendi. A gente recebe o gene do pai e o gene da mãe para a mesma característica. Mas como é que eu sei que característica vai aparecer em mim? Geralmente é aquele que você não quer que se manifeste. Brincadeira. A gente já sabe que os alelos são representados por letras, né? E acho que vocês já viram muito por aí. Azão, Azão, Azinho, Azinho, Bzão, 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 Azinho, Bzão, Bzão, Bzão. É bem simples. A letra maiúscula representa o alelo que é dominante e a letra minúscula representa o alelo que é recessivo. Mas o que é que isso quer dizer? Não sei. Sempre que um alelo for representado pela letra maiúscula, significa que ele vai dominar. Ou seja, a característica dele é que vai ser expressa. Ele que vai mandar vai ser do jeito dele e é isso aí. Bem, bem, me ama. Quem gostou, paciência? Sempre que um alelo for representado pela letra minúscula, significa que ele é recessivo e que na presença do dominante ele não se manifesta. Então, por isso, a gente já pode concluir que para uma característica recessiva se manifestar, a gente tem que receber dois alelos recessivos. Não pode ter a presença de nenhum dominante ali mandando em nada. Então, a gente já sabe que um alelo vem do pai, outro vem da mãe, por isso que a gente vê muito asão, 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 asinho e asinho, asinho. Porque são dois alelos, um do pai e um da mãe. Então, vamos supor que o asão determine a cor roxa de uma plantinha, de uma florzinha lá, e que o alelo asinho determine a cor branca. Então, indivíduos asão, asão vão apresentar a flor roxa, indivíduos asinho, asinho vão representar a flor branca. E eu pergunto para vocês, se tiver um indivíduo asão, asinho, qual vai ser a flor da roxinha... Hã? Qual vai ser a cor da florzinha dele? É a mesma coisa que dizer que qual o fenótipo de um indivíduo com genótipo asão, asinho? Hum, espertinho, vai ser roxa, né? Você já sabe que quando tem um dominante, só basta ter um, ele vai mandar em tudo e vai ser a cor dele. Então, alelos dominantes manifestam sua característica estando sozinho ou estando acompanhado com outro dominante. Já os excessivos, para manifestar sua característica, tem que ter dois excessivos juntinhos, tá? Se tiver um dominante ali, já era, não manifesta. Mas voltando lá para as florzinhas, a diferença entre essas duas florzinhas aqui, que são roxas, a gente vê que o fenótipo é igual. Mas o que muda é o genótipo. Enquanto essa daqui vai ser uma florzinha homozigota, ou seja, vai ter dois alelos iguais, essa daqui vai ser heterozigota. Hetero vem de diferente, vai ter dois alelos diferentes. E essa florzinha aqui branca também vai ser homozigota, tendo dois alelos excessivos. Então, os indivíduos heterozigotos vão apresentar dois alelos diferentes. Mendoa costumava chamar os indivíduos heterozigotos de híbrido. Então, vocês podem encontrar por aí alguns livros, em algumas provas, mas eu não gosto muito de usar esse termo, porque confunde. Já que no dicionário, híbrido significa um ser vivo que foi resultado entre o cruzamento de espécies, raças, variedade ou gênero distintos. E nesse caso, a gente está falando apenas de um indivíduo que tem alelos diferentes para a característica. E Mendoa chamava os indivíduos homozigotos de puros, que é um termo que vocês também podem encontrar por aí. E agora, pare esse vídeo e responda. No caso, pare depois que eu fizer a pergunta. Características dominantes, no caso, por dominar o recessivo, né? Enfim. Características dominantes vão estar mais presentes na população? A resposta é... Não! A chondroplasia é um tipo de nanismo gerado por um alelo dominante, mas ela é muito rara de ocorrer. Se você observar, a maior parte da população não porta nanismo. Outro exemplo são os olhos claros, que é uma característica recessiva, mas se você for na Europa, você vai ver que a maior parte da população possui olhos claros. Ou seja, uma característica ser dominante não significa que ela vai estar presente em maior quantidade na população. Então, essa foi a aula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ficou com dúvida em algum conceito? Fala aqui embaixo que eu estou respondendo todos os comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau! É construir um glossário. E o que é um glossário? Vocês já devem ter visto, né? Um glossário é como se fosse um dicionário. A gente tem a palavra e tem o significado dela. E eu vou trazer algumas dessas palavras agora. Geralmente, no glossário, elas estão em ordem alfabética. Aqui, eu preferi deixar elas agrupadas de acordo com a relação que tem entre elas. Então, tem palavras que estão mais relacionadas. Então, coloquei logo uma seguida da outra. Não coloquei em ordem alfabética, tá? Então, vamos para a primeira palavra. A primeira palavra é genética. O que é genética? A gente já viu na aula anterior que genética é a área da biologia que estuda a transmissão dos caracteres hereditários entre as gerações. Então, a genética estuda isso. Como a gente passa as nossas características genéticas para gerações seguintes. E aí, entra um outro conceito que está completamente relacionado à genética, que é o conceito de hereditariedade. O que é hereditariedade? É justamente a transmissão dessas características ao longo das gerações, né? Então, a hereditariedade e genética estão super relacionadas. A genética estuda a hereditariedade. Agora, vamos para o próximo conceito, que é o conceito de genes. O que é um gene? Gene, na verdade, como a professora Thais também já falou aí, é uma sequência de DNA que vai codificar e determinar as características dos organismos. Por que isso? Porque no nosso DNA, nem tudo que está lá, nem todas aquelas letrinhas que estão distribuídas no nosso DNA, tem, de fato, uma informação genética. Tem umas partes que não querem dizer nada, que não vão codificar uma proteína que vai gerar uma característica. Então, genes só são aquelas partes do DNA que têm a informação genética para gerar uma característica. Agora, vamos lá para o DNA, que a gente também já falou antes. O que é o DNA? Primeiro que essa sigla significa ácido disoxirribonucleico. E para a gente não ficar falando desse nome complicado o tempo todo, a gente resolveu utilizar a sigla que é o DNA. Isso porque ela vem do inglês. Se você aqui no Brasil tivesse inventado essa sigla, ela seria ADN. E o que é esse ácido disoxirribonucleico? Na verdade, ele é uma molécula que vai conter todas as nossas características genéticas. Por exemplo, todos os indivíduos têm uma molécula que determina as suas características genéticas, seja lá a bactéria ou seja o ser humano. Agora, vamos ver o que é o genótipo. Como o nome já está dizendo, genótipo é o conjunto das características genéticas de um indivíduo. Então, todas as características genéticas daquele indivíduo a gente chama de genótipo. Então, o fenótipo é o que a gente chama de característica observável. E ele é determinado pelo genótipo e também influenciado pelo ambiente. Por que que eu coloquei para vocês aí esse olho verde? O olho verde é a característica observável que a gente consegue enxergar como característica naquela pessoa. E essa pessoa só tem um olho verde porque lá dentro do DNA dela, ela tem essa característica lá. As letrinhas que existem para aquela característica genética determinam que ela tenha um olho verde. E isso já foi determinado antes mesmo dela nascer. Lá quando ela estava se formando, se desenvolvendo, no momento que o espermatozoide do pai dela se encontrou com o avócito da mãe, essas características ali se combinaram e a cor do olho dela já foi determinada pelo genótipo. Agora, eu posso mudar a cor do olho? Pode. A gente pode comprar uma lente e colocar a cor do olho que você quiser. Porém, a sua característica genética que é ter olho preto, olho verde, ela vai continuar lá. Independente se você botar a lente azul, lente rosa, a cor que você quiser. O fenótipo muda, o que a gente está observando muda. Agora, o genótipo não. Ele permanece lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre alelos. O que são esses alelos? A gente costuma falar que alelos são formas diferentes de um mesmo gene. Como assim? Para cada característica nossa, a gente precisa de um par de alelos para conhecer essa característica. Então, é um par de alelos que vai determinar cada característica nossa. E por que um par? Porque um a gente herdou do nosso pai e o outro a gente herdou da nossa mãe. Então, pegando esse exemplo daqui, vamos lá. Formato do queixo. Formato do queixo de um dos genitores, pode ter sido do pai, por exemplo. Ele herdou um alelo dominante, por isso que tem essa letra A maiúscula. E do outro genitor, que pode ter sido a mãe, ele também herdou uma letra A maiúscula. Então, nesse caso, ele herdou dois alelos iguais para essa mesma característica. Agora, quando a gente vai lá para formato dos olhos, a gente vê que de um dos pais, ele herdou um alelo dominante, que é representado pela letra B maiúsculo. E do outro, ele herdou um alelo recessivo, que é determinado pela letra B minúsculo. Então, a gente tem aqui duas formas diferentes, duas alternativas para aquela mesma característica. Então, isso é que são os alelos. E o que é o cromossomo? O cromossomo, a gente costuma dizer que é o maior nível de compactação do DNA. E é esse cromossomo que vai carregar os genes. Por quê? Se a gente pudesse esticar a fita de DNA, ela ia ser muito grande. Um dia, sei lá, dá dois metros. Agora, imagina dois metros de DNA dentro de uma estrutura que a gente não consegue nem ver que é a célula. Então, para ele poder caber lá dentro, ele precisa estar todo enroladinho. Então, o cromossomo é DNA todo enrolado, todo compactado para poder caber ali no núcleo da célula. E ele tem esse formato aqui de X. Então, só como curiosidade, na nossa espécie, a gente tem 46 cromossomos formando as nossas características genéticas. Então, são 23 pares, né? 23 a gente herdou do pai, 23 a gente herdou da mãe. Cariótipo, o que é o cariótipo? Cariótipo, na verdade, é como se a gente fizer... É como não, né? A gente faz o mapeamento dos cromossomos daquele indivíduo. É como se a gente pegasse todos os cromossomos daquele organismo e colocasse ali para a gente conseguir visualizar ele. Nesse caso aqui, a gente tem o cariótipo humano, né? Como está aí no exemplo. Então, como eu já falei, na nossa espécie, a gente tem 46 cromossomos. São 23 pares. E aqui a gente tem para cada posição, ó. O cromossomo 1, um alelo herdado do pai, outro alelo herdado da mãe. O cromossomo 2, a mesma coisa. Um alelo herdado do pai, o outro da mãe. E isso vai até o par 23, que é um do pai e o outro da mãe também. Então, cada característica nossa é herdada por um par de alelos. E a gente tem 23 cromossomos que vieram dos pais, do pai, né? E 23 cromossomos que vieram da mãe. Locus gênico, o que é isso? Locus gênico é o local, é a posição onde está aquele alelo. Então, isso que é locus gênico, a posição que aquele gene ocupa lá naquele cromossomo. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, alelo para semente. Então, essa característica que está sendo determinada é a cor da semente. E nessa posição, a gente tem um alelo que foi herdado de um genitor e outro alelo que foi herdado do outro genitor. Então, a gente tem aqui, ó, o mesmo locus gênico. É como se fosse a casinha. Então, cada característica é determinada dentro de um locus gênico, dentro de uma casinha dessa. Agora, o que é homozigoto? O homozigoto é aquele indivíduo que carrega dois genes alelos iguais no mesmo loco gênico e em cromossomos homólogos. Então, os cromossomos estão ali lado a lado, ó. Um herdado do pai e o outro da mãe. Eles ficam ali juntinhos um do outro. Para vocês entenderem, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. A gente tem aqui, nesse caso, um... Para essa característica aqui que a gente não sabe qual é, a pessoa herdou um alelo dominante de um dos pais e herdou outro alelo dominante do outro pai. Isso quer dizer que essa pessoa aqui é homozigota recessiva para essa característica. Da mesma forma aqui, ela herdou um alelo recessivo para essa característica e outro alelo recessivo também para essa característica. Então, herdou do pai e da mãe a mesma forma do gene. Os dois são recessivos nesse caso. Então, a gente tem um indivíduo que é homozigoto recessivo para essa característica. Por que eu estou falando assim? Porque se você é recessivo para uma característica, isso não quer dizer que você não pode ser dominante para outra. Porque as características são independentes. E a gente vai ver bem isso quando a gente estiver estudando a primeira lei de Mendel. Então, todas as nossas características são independentes. Por exemplo, uma pessoa pode ser dominante para o lóbulo da orelha. Quer dizer que a orelha dela é grudadinha, assim como a minha. E pode ser recessiva para outra característica. Como, por exemplo, dobrar a língua. Que nem a professora Thais Magalhães fez no vídeo. Então, para conseguir dobrar a língua, a pessoa tem que ser recessiva. Então, ela pode ser recessiva para uma característica e pode ser dominante para outra. Porque as características são independentes. Agora, vamos ver o que são os heterozigotos. É o contrário de homozigoto. Prefixo homo quer dizer iguais. Hetero quer dizer diferentes. Então, os indivíduos que são heterozigotos. Quer dizer que eles carregam duas formas diferentes para aquele mesmo alelo. É o caso desses aqui. Para essa característica, essa pessoa herdou um alelo dominante do pai e um alelo recessivo da mãe. Então, como ela tem duas formas diferentes do mesmo alelo para essa característica. Ela é chamada de heterozigota. E nesse caso, a gente não usa heterozigoto dominante ou heterozigoto recessivo. Porque nesse caso, ela é só heterozigota. Não tem isso de dominante recessivo aqui. Agora, a gente vai para a parte que eu tenho certeza que vocês mais gostam do outro lado. Que é a hora da atividade. E para isso, a gente vai fazer um fast quiz. Vocês precisam pegar o caderno ou uma folha, lápis e caneta. Vão aparecer as perguntas aqui nos slides. E vocês anotam aí as respostas. Depois, a gente vai voltar aqui e vai corrigir essa atividade. Então, vamos lá começar. Primeira questão. O conjunto de genes de um indivíduo, nós chamamos de letra A, genótipo. Letra B, fenótipo. Ou letra C, hereditariedade. 15 segundos aí para vocês. Vamos para a próxima. O fenótipo é o resultado da expressão do genótipo mais o ambiente. Essa afirmação é? Letra A, verdadeira. Ou letra B, falsa? 15 segundos para vocês. Vamos para a próxima. A transmissão das características genéticas ao longo das gerações, nós chamamos de letra A, cariótipo. Letra B, gene. Ou letra C, hereditariedade. 15 segundos. Vamos para a próxima. Os genes alelos dominantes geralmente são representados por letras maiúsculas. Essa afirmação é? Verdadeira ou ela é falsa? 15 segundos agora. Vamos para a próxima. Última pergunta de hoje. Cada característica nossa é determinada por um par de alelos. Só herdamos esses alelos da nossa mãe. Essa afirmação é? Letra A, verdadeira. Ou letra B, falsa? 15 segundos. Agora vamos lá iniciar a nossa correção. Então, vamos lá. Primeira questão. O conjunto de genes de um indivíduo nós chamamos de? Genótipo. Como o nome já está dizendo. Conjunto de genes. Então, é o genótipo. Segunda questão. O fenótipo é o resultado da expressão do genótipo mais o ambiente. Essa afirmação é? Verdadeira. O fenótipo, que é a característica observável, ele tem a influência do genótipo, que está determinado lá no DNA, mas também tem a influência do ambiente. É aquele caso. Se eu quiser mudar a cor do meu olho, eu posso ficar com o olho verde? Posso. É só eu ir lá e comprar uma lente verde. Mas o genótipo eu mudei? Não. A minha característica genética continua sendo a mesma. Eu só estou mudando a característica observável. A mesma coisa. Se eu quiser pintar meu cabelo de rosa, eu vou mudar meu fenótipo. Mas o meu genótipo continua sendo igual. Terceira pergunta. A transmissão das características genéticas ao longo das gerações, nós chamamos de hereditariedade, que é justamente o objeto de estudo da genética. Quarta. Os genes alelos dominantes geralmente são representados por letras maiúsculas. Essa afirmação é verdadeira. Tem uma convenção que diz que genes dominantes a gente representa por letras maiúsculas. Poderia ser qualquer outra coisa, mas usualmente a gente utiliza as letras maiúsculas. E a última pergunta. Cada característica nossa é determinada por um par de alelos. Só herdamos esses alelos da nossa mãe. Essa afirmação é falsa. A gente herda igualmente as nossas características genéticas. Metade veio do pai e metade veio da nossa mãe. As nossas características são determinadas por um par de alelos justamente por isso. Porque tem influência do que a gente herdou lá do espermatozoide do nosso pai e do ovócito da nossa mãe. Então, essa questão aí é falsa. Essa afirmação é falsa. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido muito na aula de hoje. Por hoje, vamos encerrar por aqui. Mas vocês vão continuar com os professores de vocês na escola de vocês. Aproveitem esse momento. Façam as atividades. Tirem as dúvidas. Porque os professores estão aí pra isso. Eu vou morrer de saudade de vocês. Mas eu sei que a gente tem encontro marcado na próxima aula. Então, fiquem aí. Se cuidem. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.